Eu tomei uma pila de cafeína Pra ficar acordado Hoje? Hoje, aí me adulterou tudo Mas o que que é isso? Eu gosto muito do Brasil Bizarro, mano Brasil Bizarro Que isso me assusta É sério, mano Ô, aquela porra daquele... Era um hospício? Um hospital? Ah, sim, um hospital de Babacena É, Deus me livre, mano E o bagulho, você imaginar que o bagulho foi Tipo, ontem que aconteceu isso? Ontem É, faz pouco tempo, tá ligado? É, eu fora que Quem estudou o holocausto alemão E viu ali, tá ligado? A galera que viu A galera fala que ali era um bagulho Tipo, mais forte, mano O bagulho era mais forte Claro que uma proporção menor, né? Mas, tipo assim Era, a crueldade era assustadora Era desumano O bagulho era muito desumano Imagina Tem um relato de uma criança que foi pra lá Que ela, tipo, ela desobedeceu lá As pessoas que cuidavam E ela foi crucificada, tá ligado? Por causa disso Que isso? Uma criança foi crucificada Tipo, tem vários relatos É um lugar horrível, mano De conhecer, tá ligado? Porque, tipo As histórias todas são horríveis Tem um documentário Que foi feito pelo History Se eu não me engano Que mostra um senhor de idade Que tem uns 60 anos já E, mano, você chora na hora que você vê Que é ele falando Pô, meu pai me deixou aqui E ele vai me buscar Porque ele prometeu Eu tô esperando ele E ele tá com 60 e poucos anos Foi deixado com uma criança E ele tá esperando ainda E você fica, nossa Cara, é sério? Imagina, mano Você tá, tipo, na rua Do nada, uns caras te pegam e levam você pra esse lugar Tá ligado? É, aconteceu várias fitas Por exemplo, tem a história de uma mina Que ela foi tirada da rua Levada pra casa de uma família Assim que tinha grana Aí ela tinha 12 anos O cara foi lá Engravidou a mina Tá ligado? Aí ele não queria estragar a família dele Mandou pra lá Mandou pra um hospício, cara Só que nesse hospício Os enfermeiros não eram formados Não tinha porra nenhuma funcionando direito Então, tipo, a forma como eles medicavam Tinha dois remédios Um rosa e um azul Eles falavam Se estiver enchendo muito o saco Dá o rosa Se continuar, dá o azul Era meio que assim E aí Pra qualquer coisa E não tinha comida pra todo mundo Então a galera não tinha o que comer Na época de frio Eles amontoavam as pessoas Tá ligado? Porque não tinha coberta Quando foi isso? Que época? Até 80 e pouquinho Que isso, mano Esses dias, velho É, isso é muito recente 60 a 80 e pouco Nossa, demorou tudo isso? É, e matou 60 mil pessoas morreram lá Dentro desse hospício Onde ficava? Desculpa, eu não vi isso Caralho É, na interior de São Paulo É, interior de São Paulo O local surgiu por conta Da época que o Rio de Janeiro Começou a ser arrumado, tá ligado? O Rio era a capital Aí o Rio foi arrumado Por causa que Paris foi arrumada E Paris na época tinha muito problema Porque a Europa Tinha guerra pra cacete Então nas ruas tinha barricada Tinha umas paradas pra guerra ainda E eles tiveram que mudar isso Porque nas barricadas Começou a surgir, por exemplo Favelinha Era muito sujo E aí eles reformaram Até hoje, tipo As pistas largas São chamadas de avenidas parisienses Por causa disso, né? E aí foram fazer isso lá no Rio Quando eles foram fazer isso No Rio de Janeiro Teve a revolta E aí uma galera também Que foi a revolta Aí tiveram algumas revoltas, né? Aí foi onde começou a surgir As favelas E vários problemas surgiram nessa época aí E Barbacena virou meio que um local Pra você fugir disso Que era um local que tinha um ar limpo Várias montanhas O Rio tava sujão O Rio tava passando por um processo violento Então a galera ia do Rio pra lá E era um hospital Era uma colônia de férias No início E era muito chique Aí depois virou O bagulho do Estado Aí virou Hospital Colônia O nome E aí chegou em um momento Que parecia um bagulho de Auschwitz lá Tinha o trem Igualzinho O trem pra levar as pessoas Nossa, mano Aí não era todo mundo que tinha problema mental, tá ligado? Assim, pra estar num hospício Aliás, boa parte das pessoas não tinham Tinha gente que tava lá porque era negra Você entendeu? Caralho Era nesse nível Tem gente que tem Por exemplo Você ouve sua avó até hoje falar Às vezes pra você levar documento Pra não Que ela tem medo de você sair sem documento Porque quem saia sem documento naquele dia Falava Ah, então tá Agora você vai lá pro Hospital Colônia Entendeu? E já era E tinha vários esquemas Cara, morreu tanta gente nesse lugar Que lá em Barbacena No cemitério de Barbacena O cemitério apodeseu O cemitério não tinha mais como você Botar a gente ali Porque começou a feder demais E não tinha como colocar mais Matou a terra Tá ligado, mano? De tanta gente tava sendo enterrada Chegou uma época Que o hospital começou a vender Esqueletos Pra estudo Tipo a faculdade Pra se livrar Só que daí Eles acharam Meio que Acharam meio não Acharam provas Em anotações De pessoas doentes Que já estavam mandando Pra faculdade Tá ligado? Ou seja Então como assim Então rolou tipo Por exemplo Como eles começaram a fazer dinheiro com isso Eles começaram a matar as pessoas pra isso? Isso, entendeu? Porque virou um negócio Caralho Quando você ganha dinheiro Vendendo esqueleto de indigente Ou de pessoa que ninguém vai ligar Tá ligado? Porque daí você Tipo Ninguém liga pra aquela pessoa Você fala Ah, vou doar pra instituição Foda-se E aí No início é isso Virou um tráfico De corpo Tá ligado? Virou um tráfico De corpo De esqueleto Dessas paradas E teve várias coisas Que rolou ali Que foram muito pesadas Esse negócio Que eu falei Do frio Eles amontoavam As pessoas Toda noite de frio Morriam várias pessoas Tá ligado? Porque morriam Amassadas Lá embaixo As pessoas ficavam embaixo Morriam Caralho Que pesado E quem foi o campeão Que cortou essa porra? Falou Chega com isso Pô Chegou uma hora Que já não dava mais Mano A modernidade Ela é uma solução Pra várias fitas Olha só Olha só Olha só